Há oito anos no segmento de móveis planejados, o grupo VFG trabalha suas quatro marcas na cidade de Indaiatuba. Com profissionais treinados e qualificados, proporciona aos seus clientes soluções personalizadas, aliadas ao custo-benefício, sem abrir mão da qualidade dos produtos e serviços. Tudo o que você pensar em móveis planejados, a Inusitaque, na cidade de Indaiatuba, proporciona a você e essa semana, Eduardo, com uma dica muito especial, né? Sem dúvida. A dica dessa semana, na verdade, é a respeito de montagem. Procure uma empresa que tenha uma equipe especializada de montagem. Porque projeto, qualquer um que você vê no computador, vai ser bonito. Se o montador não for qualificado o suficiente para poder fazer uma montagem de qualidade, aí que acontecem os pequenos problemas que acabam cansando um pouquinho o cliente, né? E além disso, aqui na Inusitaque, você encontra qualidade e bom atendimento. Sem dúvida nenhuma. Todos os vendedores que estão aqui para atender, eles têm uma qualificação já especializada e trabalham bem bacana com o projeto também. E as condições de pagamento são as melhores, né, Eduardo? As melhores é negociável, com certeza. Então é isso aí. Você que está ligadinho no programa por aí, vem pra Inusitaque, vem conhecer, que você vai adorar. Inusitaque, hein! Inusitaque Obrigado.